Aí aqui pessoal são as bebidas, o refrigerante de caju São Geraldo, que é do Juazeiro do Norte Muito associado com a cajuína, mas é uma coisa completamente diferente, né? Outras marcas aqui também Aqui ó, de refrigerante de caju Enfim ó, destilado de caju pessoal Aí você tem vinho de caju, né? Alguns xaropes, enfim, de caju Aí aqui, esse aqui é um vinho, entre aspas, né? Um vinho de caju muito conhecido E vendido nas lojas de produtos pra turistas aqui em Fortaleza de modo geral Aí você tem licores, né? De caju, enfim Bem gostosos Você tem aqui o destilado de caju, que é a cajuassa, que é do Piauí Você tem aqui ó, a acaiu Que é um destilado de caju que era produzido pela Ipioca Infelizmente ela tirou do portfólio quando a Diagio comprou E aí você tem alguns destilados locais, né? Feito aí pessoal, de caju Bem interessante ó Enfim, filmei tudo aqui pra vocês verem Eu acho que é importante aí o pessoal saber Como existe uma variedade imensa de produtos Que muitas vezes a gente ignora e não utiliza no nosso dia a dia, hein? Olha que incrível pessoal Quantos produtos? Tchau Tchau Tchau